Olá, olá pessoas, tudo bem? Ótima terça-feira para todos vocês, voltamos com o Vencedores e Perdedores para mais uma semana aqui revendo o que melhor aconteceu na semana 10. Já consegui hoje ver tudo o que precisava para fazer esse vídeo, eu estava de folga nesse último final de semana, mas vamos que vamos. Aliás, falando em folga, estava em folga, mas não estava, porque a gente teve vídeo nesse domingo exclusivo para todos os membros do Curte Plus, basta assinar aqui o canal na modalidade de membro, vencedores e perdedores do Grande Prêmio de São Paulo. Então dê uma assistida lá e pegue essa oportunidade maravilhosa para assinar o Curte Plus, que coisa maravilhosa, tem muita coisa legal vindo pela frente, teve Jazeiro Alfato na segunda-feira, teve perguntas dos membros, tem muita, muita coisa legal e essa semana tem prateleira de time, aguardem. Vamos lá, vencedores, vamos começar com vencedores essa semana? Justin Jefferson. Qualquer coisa que o Kirk Cousins lançar para cima, ele vai pegar. Eu só não falo que o Justin Jefferson é o melhor wide receiver da NFL, porque não seria justo com o Tarek Hill, que não teve uma grande semana, 40 e poucas jardas, não teve touchdown, mas vem de uma sequência maravilhosa. Agora, Tarek Hill, AJ Brown e Justin Jefferson, para mim são os três melhores wide receivers da NFL nessa temporada. O Tarek Hill um pouquinho mais velho, agora Justin Jefferson e AJ Brown, esses dois vocês vão ouvir bastante. Aliás, talvez o AJ Brown tenha um grande jogo nessa segunda-feira, eu não sei ainda, porque lembrando sempre, eu gravo o Vencedores e Perdedores na segunda à tarde, não conta o Monday Night Football aqui, para dar tempo do nosso editor, o André, fazer essa edição bonita que ele faz aqui, coloca os quadradinhos do lado e tudo mais. De qualquer forma, o Justin Jefferson teve 88 jardas, contando o quarto período e prorrogação. 88 jardas, quando justamente os Vikings precisavam dele aparecendo. Eu não acho que o Kirk Cousins, até o último quarto, fez um grande jogo, mas o Cousins apareceu também. Esse time de Minnesota é um time que tem só uma derrota na temporada, a única derrota é para o único time invicto deste ano. Sim, vence apertado, mas venceu apertado um time de primeira prateleira. Era isso que eu estava esperando para poder acreditar um pouco mais em Minnesota. Agora, não tem como não acreditar que os Vikings são um time para valer nessa conferência nacional. O time vem de várias vitórias seguidas e venceu o Buffalo Bills fora de casa, que é um tremendo feito, graças principalmente ao Justin Jefferson. O Jordan Smith foi bem nessa semana, mas no lado ofensivo, o Jefferson. Segundo vencedor, Tom Brady. Eu poderia colocar o Rashad White aqui, que teve acima de 5 jardas por carregada, finalmente o jogo terrestre de Tampa funcionando, mas o nosso querido Tomás Eduardo viajou para a Alemanha, um homem solteiro na Alemanha agora. Inclusive, boatos eu vi hoje no Twitter que Gi já está aí com a fila andando. Tomás Eduardo focado na temporada. Será que está na força do ódio? Será que superou já? Como será que está essa situação? Seja como for, Tom Brady está vencendo! Aê! Está nos vencedores, finalmente. Então, tudo indica que talvez o inferno astral dele tenha acabado. Mas sendo racional aqui, para além da zoeira, enfim. O jogo terrestre melhorou. O jogo terrestre de Tampa teve um papel fundamental nessa vitória contra Seattle. Largou na frente no placar. Seattle, daqui a pouquinho eu falo mais sobre o lado dos perdedores. E não, o Jimmy Smith não está nos perdedores. Fiquem tranquilos. Não foi culpa dele essa derrota. Mas Brady, com a ajuda do jogo terrestre, fluiu muito mais esse ataque de Tampa. E o time começa a querer despontar para vencer a divisão de vez. Não dá para acreditar em New Orleans, Carolina ou Atlanta. Pelo amor de Deus, Tampa é um time, um elenco muito melhor. Terceiro vencedor aqui, Christian Watson. Vocês devem se lembrar, antes, antes do draft, eu falei algumas vezes que o Christian Watson ia ser o encaixe ideal para os Packers. porque era um cara com velocidade, embora fosse cru. E esse lado cru, esse lado sashimi, apareceu até no Podemais. Inclusive, na abertura da temporada, ele perdeu um touchdown com um drop, uma bola em profundidade. E o Aaron Rodgers demorou para voltar a confiar nele. E ontem, contra os Cowboys, voltou a confiar. Foram três touchdowns, um deles para 58 jardas. O Christian Watson pode ser essa arma vertical que está faltando no ataque de Green Bay. Uma arma vertical que abre espaço para o jogo terrestre. Então, olha no Christian Watson, sai como um dos vencedores de Semana o Calor. Quarto vencedor, Tua Tango Vailoa, que tem que ser considerado na briga pelo MVP. É o líder da divisão, Tua! E sem o Terry Kewji, ele é o Oddle voando baixo nesse último jogo. Teve o quê? O Wingo recebendo o passe para o touchdown? Não foram os principais suspeitos, vamos dizer assim. O Tua teve quase mais um jogo de 300 jardas. Está voando baixo. Não é o quarterback mais talentoso da NFL, mas ele funciona muito bem nesse encaixe tático. Ele é um quarterback muito preciso que coloca a bola exatamente onde o recebedor precisa para ter jardas após a excepção e tudo mais no sistema do nosso querido Nerdola. Bote uma foto do Nerdola aqui. Aí, que coisa maravilhosa, hein? Vocês... Olha, Anthony Kurtz é um idiota que erra muito. Por que eu arrisco? Quem arrisca não petisca. Mas às vezes a gente acerta. Bem às vezes, mas às vezes a gente acerta. Venha comigo no hype do Nerdola. Fundação Nerdola voando baixo. E com o Tua também, né? Que bom que o Tua está jogando bem. É legal de ver essa história aí do Tua. Finalmente tendo alvos, etc. Um treinador melhor. Mostrando o quarterback que a gente esperava que ele fosse quando chegou de Alabama, do college. Rapidinho aqui, Saquon Barkley carregou o ataque dos Giants, né? Basicamente, play action e play action e play action e play action. Mais um pouco de play action contra os Texans. Com 35 corridas o Saquon Barkley, que bateu 152 Jarks. Brian Debel fez o óbvio. A defesa corrida de Houston é uma grande várzea. Então, nada melhor do que botar o Saquon Barkley para correr ou Daniel Jones para operar no play action. É isso que faz um bom treinador. Saquon Barkley, que é um candidato ao jogador ofensivo do ano, sem sombra de dúvida. Agora, agora... Meu Deus, obrigado. Mas peraí, os Bears não perderam o jogo? Perderam, mas... Se os Bears ficarem alto no draft e pegar o Will Anderson, eu acho que quem torce para o Chicago não vai ficar chateado, né? Porque quem torce para o Chicago, claro, quer ver o time ganhar. Mas, ver o time ganhar com o Justin Fields jogando mal não é o ideal para o futuro. Então, meus queridos, deixa eu colocar o boneco aqui. Momento do clubismo. Justin Fields! Aê! Cara! Opa, não pode falar palavrão, porque senão desmonetiza. Justin Fields. Aliás, esse boneco aqui é o boneco que o George Halas usava, com esse B estilizado, é bem bonito. Tem o GSH aqui do lado, aqui, ó. As iniciais dele. Vou fazer... Serginho malandro esse final aqui. Rá! Justin Fields com mais um jogo de 100 jardas corridas e dois passos para touchdown. É verdade que os Bears não venceram 31 a 30, mas, de qualquer forma, o Justin Fields está jogando melhor e ele está mais tranquilo no pocket. Falei mais sobre no vencedor... no Exagerou Fato, na segunda-feira, que teve perguntas dos nossos membros. De qualquer forma, já dá para dizer que os Bears não vão atrás de quarterback no ano que vem, o que é uma maravilha. Será que alguém em Chicago fala português e ouviu esses vídeos colocando o Justin Fields em movimento? Colocando o Justin Fields para correr mais com corridas desenhadas? Será que o Luke Getse tem um tio que fala português, o coordenador ofensivo dos Bears? Com certeza não. Quem sou eu na fila do pão? Aliás, vou abrir um parênteses. Às vezes as pessoas ficam bravas com as minhas opiniões, como se elas fossem mudar alguma coisa no time delas. Tipo, eu falar que o time está ruim ou está bom, não vai mudar absolutamente nada. Eu não vou derrubar treinador. É óbvio que não. Eu sou tipo um pontinho no oceano. Estou aqui fazendo conteúdo para o Brasil, sendo que os caras são os Estados Unidos e eles não falam português. De qualquer forma, eu mandei energias positivas e finalmente parece que a diretoria dos Bears acertou. E finalmente... Quer dizer, a diretoria antiga que trajetou o Justin Fields. Mas é atual que, queira ou não, a comissão técnica está fazendo o melhor dele. E os Bears não têm um bom elenco. Essa é a verdade. Falta muita coisa. Esse jogo ficou bastante evidenciado. Mas, na medida do possível, o Justin Fields é uma grande esperança e discutivelmente é o melhor quarterback de sua classe. Pronto. Fiquei alguns tempos sorrindo só para... Aliás, eu vou abrir um parênteses. Meu Brasil, como saber que Anthony Kurt ganhou na Mega Sena? O que não vai acontecer, porque eu não aposto. Basicamente é o seguinte. Se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um anúncio de 30 segundos no intervalo do paredão do Big Brother, que é a maior audiência da Globo. E vai ser 30 segundos e deu assim. 30 segundos. Só o meu rosto assim. Mais nada. Aí vocês vão saber que eu ganhei na loteria. Enquanto isso não acontecer, a gente segue aqui. 49ers, como um todo, são vencedores aqui, porque Seattle perdeu. San Francisco fica acima de 50% e, aos poucos, despontatíssimo. Está muito certo de malandro. Os 49ers, aos poucos, despontam como um campeão de divisão. Eu tenho essa expectativa. San Francisco tem mais elenco que Seattle. Seattle tem uma classe de calor, o sistema que vem. O Gene Smith merece todos os créditos para essa temporada. Mas San Francisco tem mais time. San Francisco tem a vitória no confronto direto. Vai ser duro esse próximo jogo de San Francisco contra Seattle, nessa segunda metade do ano, em Seattle. Claro, a gente não pode descartar o Seahawks. Mas, neste momento, eu vejo o San Francisco melhor posicionado. O Christian MacArthur teve um bom jogo no segundo tempo. Os 49ers, como um todo, correram bem com a bola no segundo tempo para sair com essa vitória em casa contra os Chargers. Mas que jogo feio, hein? Que jogo feio que foi esse Chargers e 49ers. Eu não assisti ao vivo. Eu estava com muito cansaço da Fórmula 1, nanei. E hoje de manhã eu assisti o jogo. Mas que jogo chato que foi, hein? Nossa Senhora. Parabéns a quem assistiu esse jogo ao vivo, porque, pelo amor de Deus. E, por fim, a emoção. A temporada 2022 está... O que eu vou colocar de emoção aqui, André? Põe o Galvão. Põe o Galvão. Aí. Põe o Galvão. Galvão é um vendedor de emoções. Inclusive, tive um momento que eu lembrei muito do Galvão no domingo, na Fórmula 1, porque eu olhei para a represa de Guarapiranga e ela estava fechada o tempo. E aí eu lembrei daquela clássica frase, a chuva vem na represa. Mas, quando eu falo, as contas não veio, mas... Mas eu lembrei dele. Então, emoção! Hacha coração essa temporada, hein? A gente tem formação do ESPN Stats e NINFO, 115 jogos com uma posse de diferença no último quarto. Entrando no último quarto com uma posse, até oito pontos. Esse é um recorde da história da NFL entrando na semana 10. É verdade que está tendo muito jogo ruim, como um todo, no horário nobre e tal. O Brady até falou isso nessa temporada. As coisas estão melhorando, tá? E a gente tem alternância de narrativa, né? A gente tem uma aristocracia falida. Basicamente, a NFC tem a família Antibia e Salão, do side-baixo, que é o Caco, a Magda e a Cassandra, que faliram e foram morar com o seu vavá. Coloca aqui, por favor, André. Obviamente, quem não é millennial, quem é geração Z, geração alfa, não entendeu o bullying ou coisa do que eu falei. Mas, basicamente, os quatro centões falidos da cidade de São Paulo. Tem tradição, tem expectativa, mas não estão bem financeiramente. Rams, Bucks e Packers, boa parte da temporada, foram assim. A gente tem times em ascensão, Eagles e Vikings, por exemplo, para destacar dois na conferência nacional. Os Giants também, os Seahawks também. E aí, parece que a temporada está ruim. Mas a temporada não está ruim, a temporada está diferente. Bastou a gente se acostumar, talvez, como um todo, para ver que a alternância sempre acontece na história da NFL. Eu falei muitas vezes já. Em 1999, as finais de conferência foram Titans e Rams. Aliás, Titans e Jaguars de um lado, Rams e Bucks do outro. E olha quanto tempo esses times ficaram sem ganhar nada para depois voltar agora. Rams e Bucks fizeram um grande jogo de playoffs, entraram este ano como favoritos. Os Giants foram campeões do Super Bowl 2007 e 2011 e amargaram uma draga terrível. Os Jets chegaram ao final de conferência no início da década passada e ficaram vários anos sem fazer absolutamente nada. E os Bears? São os Bears. Mas vai melhorar. Agora vai melhorar. As pessoas iam me zoar. Aí eu falo assim, e o Justin Fields? Aí eu viro e falo, você está melhorando, você está melhorando. Que beleza. Mas é isso, a NFL tem alternância. Então, a partir do momento que acostumou-se com essa nova geração e com as narrativas novas surgindo, eu acho que passou aquele estigma de que a temporada está ruim. Eu não acredito nisso. O que é isso aqui? Ah, pelo tom. Achei que estava suja a minha camisa. Camisa aí está preta. E ter gato não é uma boa ideia. Perdedores? Vamos lá. Número 1, Mickey Loomis. Quem é Mickey Loomis? Mickey Loomis é o General Manager do nosso querido New Orleans Saints. Mais uma derrota do Saints. Alvin Kamara não jogou bem. O Andy Dalton acabou sendo forçado a tentar ganhar o jogo. E foram duas interceptações. Mas, basicamente, o Saints não tem profundidade de talento. O Saints tem algumas estrelas nesse elenco, mas não tem profundidade. E aí, quando uma estrela não resolve, o resto do elenco desmorona. Algumas vezes eu fui crítico à gestão de salary cap do Saints. E eu não estou falando da era Drew Brees. Estou falando do depois. Os Saints continuam passando no rotativo do cartão de crédito, como se não houvesse amanhã. E aí, ah, o time é candidato a playoff. Tá, candidato. Mas vai fazer alguma coisa? Discutivelmente. Acho que não. Mais uma derrota. São duas derrotas aí seguidas. Segunda e agora. Segunda para os Ravens, que o time foi dominado nas trincheiras. E agora que o ataque não consigo colocar pontos no placar, simplesmente, contra o time dos Steelers, que é verdade. Teve o DJ Watt de volta. Teve o Alex Heismith jogando bem. Mas New Orleans, se quiser se colocar como candidato à pós-temporada, tem que vencer os Steelers. Todo respeito aos Steelers. Estou usando a cabeça dos caras. Mas os Steelers são a quarta força, a terceira força, enfim, whatever, da conferência americana, sua divisão norte. Os Saints, se quisessem... É o escapamento, hein? Se os Saints quisessem almejar para alguma coisa, teriam que vencer um jogo como esse. Enfim. Contratos bizarros, perderam peças importantes. Trey Hendrickson, Gardner e Johnson. Eu vou espirrar. Esse espio do Tom. Ô, Tom, culpa é sua. Enfim. É isso. Entrou no salary cap, mas não é competitivo. Ah, sim. E New Orleans não tem escolha na primeira rodada do ano que vem, tá? Essa escolha é de Filadélfia. Vale lembrar. Lord George Wissnitz, outro perdedor aqui, falou, ué, mas os Chiefs não venceram? É, mas foi, acho que, o pior jogador marcando o passe como defensor mais próximo, de acordo com a NFL Nottingham Stats. O Wissnitz teve 8 de 8 em sua direção, 2 touchdowns e quase 70 jardas. Foi o pior jogador de secundária nessa semana. Eu tenho minhas preocupações com essa secundária dos Chiefs em profundidade, viu, Brasil? Tenho minhas preocupações, vou colocar o Wissnitz para ilustrar isso. Kansas City não é um time perfeito. Desponta como candidato ao título, claro, Mahomes, play action para tudo quanto é lado, foi lindo esse jogo. Mas o Orlando Brown, o Lord George Wissnitz, às vezes, de vez em quando, tem um soluço, o Kansas City, que me deixa um pouco preocupado. De qualquer forma, é o melhor time da conferência americana nessa altura do campeonato, porque tem o melhor quarterback da NFL. Mas, menção honrosa para o Miami Dolphins, hein? A ver. Russell Wilson. Tadinho. Aí, eu coloco o Russell Wilson aqui, parece que a culpa foi dele. É verdade que ele errou um monte de passe. Mas o Russell Wilson foi pressionado em 47% dos snaps e não tem jogo terrestre em Denver. E não tem treinador também. Esse é um jogo que não dá para colocar tanto a culpa. Olhando só as estatísticas, ou só olho nu, você pode olhar e falar assim, putz, o Russell Wilson é horrível, culpa dele, mais uma derrota. Mas, nesse jogo, não tinha muito o que fazer, tá? E, olha, Tennessee, sem o Jeffrey Simon, ele estava desfocado. Mesmo assim, os caras ganham desse jeito, dominam desse jeito nas trincheiras. Acabou a temporada de Denver, tá? Se alguém tem alguma aspiração, que vai acontecer alguma coisa ainda boa nesse time, não vai, esquece. Outro que a gente vai colocar aqui para o saco, que foi pegar a viola e vai embora, Las Vegas Raiders. Desculpa, cara, mas, todo o respeito ao Jeff Sardley, que foi mais um delegador, até palavras do Jim Mersey, que o Jeff Sardley sabe delegar, para vir o avó. Fez o certo, né? Botou o Jonathan Taylor para correr com a bola, mais de 20 carregadas para ele. Correu bem, inclusive. Botou o Matt Ryan de volta, acabou aquela coisa digna de hospício, de colocar o Sam Ellinger no lugar do Matt Ryan. E aí, os Colts venceram o jogo, né? De virada, inclusive, um passe do Ryan para o Paris Campbell no último quarto. Agora, os Raiders, basicamente, quando o jogo terrestre não funciona minimamente, o time desmorona de uma maneira muito bizarra. Tipo, parece que o Josh McTain nos coloca todas as fichas nisso e o time desmorona. É um time que, em último quarto, não está preparado. E quando os times não estão preparados no último quarto, nossa, veio uma pimenta do reino agora na minha boca. Vocês gostam de pimenta? Eu gosto bastante, mas às vezes comi um omelete agora há pouco. Enfim. O time desmorona. Eu não confio no Josh McTain para ser muito sincero. O time parece sem foco em quartos períodos. Bom, no ano passado, vocês devem se lembrar que eu falei bastante sobre o Pat Mahomes. Que o Mahomes estava exagerando na dose, o Mahomes estava querendo salvar o rolê, o Mahomes precisava ser um pouco mais humilde e que ele estava soberbo. O ataque de Kansas City estava soberbo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu não tenho cornerback de estimação. Vocês sabem muito bem disso. Então, meu Brasil, eu tenho que falar do Josh Allen. Mais um jogo com duas interceptações. E olha, uma delas foi feia, um passe atrás do recebedor, a marcação Izona estava lá, até eu olhei na câmera tática jogada. Agora, a outra, o jogo estava 27 a 17 no quarto período, uma interceptação burra do Josh Allen forçando a bola na red zone. Foi uma interceptação que o Zach Wilson teria. Uma interceptação que algumas vezes a gente viu o Trevor Lawrence tendo neste ano. Um passe forçado que ele não precisava dar. E assim, eu entendo que o Josh Allen é muito bom. Porque tirando os erros dele, ele jogou bem, carregou o time nas costas em vários momentos. Mas, para vencer e ser consistente na NFL, não dá para meter o louco do jeito que o Josh Allen está metendo de louco nessa temporada. Três jogos aí, seguidos dele, com duas interceptações. Ah, mas é a lesão. Não, 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 não é, não é o cotovelo dele, o cérebro dele não está no cotovelo dele, tá? Aquela interceptação dentro da Anderson no último quarto, que reanimou o Minnesota Vikings, aquilo não é culpa de lesão nenhuma. Não é underthrow, não é, não é nada, é decisão errada. Aquilo não é lesão. Não vamos passar pano para isso. Não é lesão. O Josh Allen tem três jogos seguidos que está tendo turnovers idiotas, que ele não pode ter como quarterback. E aí o que acontece? Ele não está jogando a Bundesliga, que tem só o Bardemunic, basicamente, de time de topo. Às vezes ou outra, um golfinho sai, pula assim, Werder Bremen, Wolfsburg, Borussia Dortmund, de vez em quando aparece. A NFL não é Bundesliga, Miami Dolphins está aí. É hora de acordar, viu o Josh Allen? Parar de fazer besteira. Esquece esses momentos Bad Allen. Esquece que às vezes você faz cosplay de Brett Favre. Cuida da bola, pelo amor de Deus. Enfim. Saiu meio que da briga do MVP também, o Josh Allen, pelo amor de Deus. Sexto, aqui, Shane Waldron, coordenador ofensivo do Seucus. Eu achei um jogo bem pobre, especialmente em terceiras descidas. Os Seucus foram bem mal em terceiras descidas. Não conseguiram aproveitar as situações de Red Zone. Aliás, chegaram só duas vezes na Red Zone. Achei um jogo mal chamado. O Jimmy Smith não é o maior culpado da derrota. Aqui, os jogadores como um todo. Achei um jogo esquisito da comissão técnica de Seattle, então vou colocar essa na conta do Shane Waldron. Nem do Pete Carroll, do coordenador ofensivo do Shane Waldron. Sete, Davis Mills. Eu curte, mas ele jogou mal. Ele jogou mal, mas Houston tem a pior campanha da liga. A gente está na semana 11, entrando na semana 11. E os Texans teriam a primeira escolha do draft de 2023, que tem uma classe de quarterback muito melhor do que do draft de 2022. É mais do que óbvio que Houston vai draftar um quarterback. Basicamente, o Davis Mills tem aí algumas semanas para mostrar algum serviço para talvez ter longevidade na carreira dele. Agora, como titular, tadinho. Não tem muito o que fazer, não. Então, por isso ele é um perdedor. Porque os Texans caminham para ter a primeira escolha geral do draft, devem pegar um quarterback. E por fim, o Sean McVay. Porque não teve quarterback esse jogo, de um lado e de outro. Matt Stafford não jogou, Kyler Murray não jogou. Mas... Eu não vou bater mais nos drums que eu já bati. Que é um time sem tesão, tal, seja com quem for aí de quarterback também. Esqueçam, temporada acabou, 2023 está logo aí. E vamos embora. Fizemos o seu destrago com Dimos. Para mais conteúdo, meus queridos, assinem o Curte Plus. Tem vídeo do Vencedores e Perdedores do GP de São Paulo. Vídeo especial, não vou voltar a fazer vídeo com frequência, porque não tem como, infelizmente. Mas está lá para os membros, para os membros. Like Plus. Também você participa do Hall of Fame para cima, você participa do Vencedores e Perdedores... Do Exagero ou Fato. Perguntas para os membros também. Tem pics de apostas, mais uma vez, fomos 100% nessa última semana. Só lucro, em temporada estamos com lucro, graças a Deus, aí nas apostas da NFL. E quer mais? Um monte de vídeos exclusivos, é óbvio, um monte de vídeos exclusivos, o dobro de vídeos. Então venham conosco, além, claro, de ração desse gato. Que repetitivo que eu sou, né? Mas está acabando a ração do Tom. Acabando a ração do Tom. Vou trocar essa ração. Gente, beijo carinhoso, obrigado André, nosso editor. Lembrando que esses vídeos são patrocinados pela Esporte América. Essa camiseta aqui do Troy Polamalo, você pode comprar lá outras da Mitchell Inés também. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.